Eu sempre reparei que nos protestos tinham muitos fotógrafos, óbvios, tinha um cordão de caras que ficavam sempre na frente e eu sempre buscava uma mulher para eu colocar uma ideia, me aproximar, entender, porque eu estava começando na área e eu não entendia muito bem o que era sempre fotografar na rua, como proceder, se eu queria ser foto-jornalista ou não, enfim. Eu me sentia bastante insegura e pouco representada, no sentido de que quando você vê mulheres fazendo o que você também quer fazer, você ganha mais coragem, você olha, você se aproxima, você quer pedir dicas, então assim, quando eu encontro mulheres eu fico muito mais confortável e me sinto muito mais segura, foi o que aconteceu no começo da fotografia para mim. Mas assim, conscientemente, quando eu te pergunto uma referência para o fotográfico, especialmente falar de uma mulher, então é só uma reflexão rápida. Então, como mulher periférica, eu acho que, e toda vez que eu tiver um espaço para falar, eu vou falar, que é possível. E é por isso que eu acredito que os coletivos entram nessa função para isso. É um espaço onde você se sente livre e você tem acesso a furar a bolha. Ver grandes jornais é difícil, ter equipamento é difícil, conseguir dinheiro para viajar. O bacana que eu acho de estar dentro de um coletivo como mídia ninja, porque, se a verdade é que a gente não ganha nada, a gente tem muito acesso a essas pessoas. Então, eu vim para Brasília, por exemplo, eu fui no ônibus junto com o MTSD. Fui lá com eles, com a mesma comida deles, com o banho, eu fico com o dono, né, com o outro lugar deles. O MST também, a gente fica muito próximo dessas pessoas. O MST, para mim, é um movimento que eu acho um dos mais bonitos que a gente tem aqui. É lindo a história deles, a luta deles. E cada segundo que você para falando com alguém, é uma história de vida que você fica assim, caralho, né, o que está acontecendo. E eu acho que, para mim, da minha vida, o que eu quero fazer é isso, é começar a contar essas histórias, começar a mostrar de perto a vida dessas pessoas. É o que eu espero fazer profissionalmente. Eu não sei se isso é vendado, se não é, se é um lugar de dinheiro, se é um gol, mas, para mim, é importante estar bem próximo deles. É importante estar lá para a formação de qualquer jornalista, né, você ver os movimentos sociais, ver os outros fotógrafos também, né, você aprende muito. Ver como que a polícia age nas ruas e etc, você aprende muito no protesto. Não é só sobre a pauta do protesto, né, sobre todo mundo com contexto, sobre sua profissão, sobre essas coisas, né, sobre os seus limites também. Chegou uma hora, assim, que eu achava que estava todo mundo ali no protesto, sabe? E não que eu queria ser o diferente, nem nada, mas eu queria contar histórias menores, assim, né, queria falar sobre aquelas pessoas que estão escondidas aí na cidade, né, que, às vezes, os veículos não dão tanta atenção, assim, para elas, mas não que me conta de interesse do jornalista, mas que me conta das minhas editoriais hoje em dia, né. Então eu comecei, sempre que o dia tinha tempo para isso, eu ia atrás de personagens, assim, na cidade, contar um pouco de pequenas histórias de vidas, né, de pessoas anônimas. Hoje em dia, num jornal, tá, enquanto ele existir, que eu não sei até quando vai, tá, eu estou falando dos maiores jornais do Brasil e isso é bem complicado, né. Ou 80% são retratos. Talvez por isso que eu esteja na rua ainda também, né, ainda estou numa zona de conforto aí, mas são 80%. E até por conta de, caiu alguma coisa ali, estourou, todo mundo hoje já está paramentado para fotografar. O retrato, ele tem um outro tempo, ele acontece, ele é mais elaborado, sendo que o hard news, o próprio termo diz, né, é ali a hora, é o quente. O retrato, existe uma coisa de contemplar, tanto o espaço quanto a iluminação, e o próprio fotografado, acho que tem esse tempo da conversa, do esquenta. O hard news é como, é, né, lógico que você vai fazer seu recorte das coisas, mas você, eu acho que você interfere muito menos do que num retrato. O retrato você monta, eu acho que, é, e o retrato legitima também, ele também tem o poder de legitimar as aspas, né, da fala do cara mesmo. Ah, isso é importante também, dentro de um jornal, você tem um editor que vai te colocar atrás, né, quando ela vai, se jogue. A liberdade de criação é tudo. Isso é para quem lida com criatividade, isso é para um músico, isso é para um fotógrafo, isso é para um pintor, né, é deixar mesmo a coisa acontecer. Todo o teu repertório, tudo que você estudou, leu, ouviu durante toda a sua vida, né, você vai canalizar ali. E a liberdade, talvez, seja o nosso maior patrimônio humano, né, e ele tem, tem que estar presente nas artes, e eu acho arte, talvez, o maior legado humano. Estou falando de clichês, mas são clichês tão bacanas, então, vou me valer deles. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.